E aí galera, hoje é tudo como é para vocês do sol, sorrinha. Hoje eu vou mostrar para vocês do canal de novo. Roda dente. Mas é assim gente, eu vou mostrar para vocês. Vocês que lhe interessam andar de novo. Vocês interessam andar de novo. Eu vou deixar vocês no andar de novo. Então bora lá. Eu queria tocar um programa sozinha. Então não dá o cupidês. Então gente, vamos aqui em contato, você quando tem que colocar o seu dedo e se equilibrar, você vai pegar, você vai esticar pro lado, esticar pro lado, pulou, 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 entendeu? Você não vai fazendo assim, até pegar o jeito, quando pegar o jeito, você vai conseguir fazer algumas coisas radicais, mas você só pode jogar com o pé assim, e assim, você nunca pode jogar com o pé assim, reto e nem juntinho, só que você não pode cair, então você tem que apertar, virar o pé assim, mas antes, tem que flexionar os joelhos, bem flexionados, mas nem tanto, só flexiona o suficiente pra você não cair, não mato com a cinta, mas nem tanto, se você conseguir se equilibrar, você vai conseguir andar com o roller, entendeu? their music, vocês entenderam né galerinha? oh 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 i u 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 Você vai sentar por cima